Secretário adjunto André Mota Ribeiro assume a pasta da Secretaria de Estado da Saúde. E agora são 2.623 casos de covid-19 e 55 óbitos em Santa Catarina. E depois de aumento de casos em Blumenau, as autoridades apostam em carros de som para alertar a população e prevenir a disseminação do coronavírus. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe é prorrogada até junho. E em Florianópolis, a Prefeitura antecipa a terceira fase da imunização. O SBT News já está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado, começando mais uma semana aqui com o SBT News. E é claro, com as principais informações do Estado, começamos já atualizando para você o cenário do coronavírus em Santa Catarina, os números que nós temos nesta segunda-feira. 2.623 casos e 55 mortes confirmadas em Santa Catarina, essas mortes em 30 municípios. Então, esse é o panorama que nós temos hoje aqui no Estado, 2.623 casos e 55 mortes. Isso daí acaba resultando em uma taxa de letalidade de 2,06% aqui no Estado de Santa Catarina. E a gente tem, é claro, também um panorama todo relacionado às UTIs e aos leitos. 381 novos leitos criados para o enfrentamento da Covid-19, que em Santa Catarina tem quase 1.200, tem 16% de ocupação nesses leitos de UTI. E 112 pacientes estão no momento em terapia intensiva nesses leitos, 50 já estão confirmados com o coronavírus e 62 estão ainda suspeitos, ainda não tem o resultado, portanto, dos exames para a gente saber se são ou não. Mas é que os médicos já têm aí mais ou menos uma ideia do diagnóstico. Então, vamos lá.